Fala rapaziada, um abraço a todos vocês. Hoje o vídeo é rápido, informativo e à noite, ou seja, no próximo, caso você já esteja em outro dia, a gente vai trazer maiores detalhes, mais informações e opinião também. A informação é que o presidente do Vitória, Fábio Rios Mota, vai entregar o cargo. De acordo com Marcelo Góes, em publicação no Twitter, o presidente Fábio Mota vai entregar o cargo de presidente do clube. Ele alega que a família tem sofrido ameaças e na dividida vai ficar com os familiares. De acordo com a publicação ainda, assim que chegar em Salvador, Fábio Mota vai convocar uma entrevista coletiva, evidentemente, para entregar o cargo aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei, no próximo vídeo eu trago informações a mais e a minha opinião quanto a isso. Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva no canal do Dinâmico. Um abraço a você, se possível também compartilhe esse vídeo aí com toda a rapaziada. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.